Olá, bom dia! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, porque hoje eu vou ensinar uma vitamina de banana que vai eliminar a gordura e ainda vai desintoxicar o corpo. Essa é excelente, hein? E pra essa vitamina fantástica nós vamos precisar de uma banana, meio copo de iogurte de kefir, duas colheres de sopa de linhaça, meia colher de sopa de gengibre em pó, um suco de dois limões, uma colher de sopa de óleo de coco e uma pitada de canela. Vamos ao preparo? No liquidificador, então, eu vou pôr a minha banana, banana, vou pôr o suco dos dois limões, vou pôr o meu gengibre em pó, vou pôr a minha linhaça, duas colheres de sopa, vou colocar uma colher, se tivesse derretido seria melhor, mas não tem, não tem problema. uma colher de óleo de coco, lembrando que derretido fica melhor até mesmo pra bater. o meio copo de iogurte de kefir, e uma pitadinha de canela em pó. Lembrando que se você tem pressão alta, você tem que tomar cuidado com a canela e com o gengibre, tá? Quem tem pressão alta, eu aconselho a não fazer. Ou diminuir o gengibre, tá bom? E a canela em pó. Então, colocou tudo no liquidificador, bate muito bem, mistura muito bem, e está prontinha. Está prontinha a nossa vitamina que elimina a gordura. Colocar uma pedrinha de gelo. Quem está com bastante soro de kefir, pode estar fazendo pedrinha de gelo, pode estar congelando, e pode estar colocando nas vitaminas, nos sucos, ou pedra de gelo normal, ou toma ele assim. Tomar em jejum. Faz o teste. Toma essa vitamina todos os dias, em jejum, durante sete dias. Você vai voltar aqui e vai me contar a diferença. Tá bom? Então, a dica de hoje foi essa. Eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada por tudo, né? E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada dia a mais, o lar de cada um. Que Ele alcance todas as famílias com a sua paz, né? Porque é só nele que a gente consegue encontrar a paz. Muito obrigada. Até a próxima. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau. Tchau. Tchau.